Hello everybody, I'm teacher Carolina Câmara and I'm here today to teach you how to sing the song Can We Kiss Forever? Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Câmara e hoje eu tô aqui pra ensinar você a cantar a música Can We Kiss Forever, ok? Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber aulas novas, tá bom? E também deixar o seu like. Essa música foi uma sugestão da Ruth, Cris e do Off Killer, ok? Se vocês quiserem dar sugestões de músicas aí pra eu ensinar aqui pra vocês, é só deixar nos comentários. Vamos lá. I try to reach you. Uma observação, ó, aqui a gente vai falar esse try to, então vai ficar bem rápido, então a gente não vai falar esse D, tá bom? Reach you, I can, não falo T, é só falar esse can bem aberto com som de E, tá bom? Hide. I try to reach you. I can hide. How strong is the feeling, não falo G. When we dive. I crossed, é D, vai ter som de T, tá bom? I crossed the ocean of, esse F tem som de V, of my mind. My ones are healing with the salt, ok? Então, esse trecho fica assim, ó. I try to reach you, I can hide. How strong is the feeling when we dive. I crossed the ocean of my mind. My ones are healing with the salt, all my senses intensified whenever you and I, we dive. I crossed the ocean of my mind. But in, vamos unir esses dois e esse T vai ficar com som de R, tá bom? But in the end, I drown. You push me, vamos unir. Down, down. All my senses intensified whenever you and I, we dive. I crossed the ocean of my mind. But in the end, I drown. You push me down, down. All the shame when you called my name. I felt pain when you came. Então, esse trechinho vai ficar assim, ó. All the shame when you called my name. I felt pain when you came. Ok, pessoal. A música é bem curtinha. É um pouquinho difícil de cantar aí pro meu tom, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado, principalmente aí o pessoal que sugeriu, tá bom? Não esqueçam de deixar aqui nos comentários sugestões de músicas, sugestões do que eu posso fazer pra melhorar o vídeo pra vocês também, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima aula.